MÚSICA 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 Erraram todos os pênaltis, o Dodd pegou umas fáceis ali, mas não adianta Ah, agora vamos dar uma descansada, porque afinal tá no papo né Vou levar mais um troféu pra casa, porque eu sou diferente O que tá acontecendo? Ei! Coma-te gordito! Coma-te gordito! O que é isso? Ei! Este gordito é muito pesado! Calma! Vamos ter que chamar um guicho! Estão levando o boleiro? Meu Deus! Tem que avisar o Marco! Não viu mesmo? Fala alguma coisa cara! Não fala nada! Marco, Marco, Marco! Deixa eu ouvir! Levaram o boleiro! Como assim levaram o boleiro? Amarraram ele e levaram! Como? Onde? Onde é isso meu irmão? Lá no vestiário! Que riso, meu irmão! Como assim levaram ele? Como assim levaram, meu irmão? Levaram pelado, meu irmão! As roupas estão todas aqui! Levaram ele, amarraram ele e levaram ele! Cadê o boleiro? Já era para estar aí? Que demora! Já está quase começando! As argentinas estão lá! Como será que foi? Será que pipocou, cara? Aposto que pipocou! Conhece o boleiro, né professor? Dá certeza que pipocou! Ou meteu um migué! Não aguentou a pressão, né? Não aguentou a pressão! Jogar final! Cara, mas está valendo! Nossa grana aí, meu! Como é que ele vai fazer uma coisa dessa? Claro que não tem nem como... Eu não tenho como ir no lugar dele! Não! Todo mundo tem! Não adianta! Macanagem! Onde é que foi, cara? E o teu primo? O teu primo também sumiu daqui? Eu não sei, cara! Verdade? Ele sumiu também! Ele falou que ia fazer um esquema ali e tal e sumiu, cara! Pessoal! Acho que está sumindo os gordinhos do mundo aí! Deus o livre, cara! Vamos falar uma coisa dessas, né, parceiro? Cuidado! Tá louco? Não! Pô, pessoal! Ah, meu Deus! Aguarda a final, meu irmão! Ah, cara! Vamos fazer, mano! O que nós vamos fazer? Já sei! O que está acontecendo, cara? O que vocês querem comigo? Só que eu sou jogador que fez vocês me sequestrar e quem mandou me sequestrar? Quando eu estou chitando? Não, cabrão! Cala-te! Nós somos irmãos! 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 Nós somos irmãos no futebol da América! Eu que comando o futebol aqui, cara! Eu que sou o melhor! Não tem como vocês querem comigo, cara! Cala-te, gordito! Nós somos argentinos! 35 Libertadores! Nós somos um boludo, brasileiro! Eu tenho o Champions! Eu tenho o Champions! Nós estamos jogando em neve! Cala-te, gordito! Evita! Evita! Você não vai bater uma paradita! Cala-te, gordito! Eu estou com fome, cara! Eu estou com fome! Vamos! 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 Cala-te, gordito! Vamos, vamos! Por que? Eu não me chamo ele ouviu, porra! Muito bom, muito bom! Plano executado com sucesso! Vamos ganar! Vamos! Marco, ninguém vai te confiar! Ah, olha o teu tamanho do boleiro, é igual, rapaz! Fica tranquilo! O boquê é fechado, hein! Arregaça! Mas... o quê? O que é que ele indo com o... com o Marco, lá? Não, mano, não é o boleiro, né? Nossa, é metade do boleiro? Não compreendo. Que passa? Quem é este gordito? Ele não foi sequestrado. Capangas incompetentes! Maldição! Que lugar, meu primo? Será? Não me é estranho mesmo. O que ele tá fazendo, cara? O boleiro pipocou e não vai jogar a final. Não vai pra final. Mas por que, cara? Ah, não sei alguma coisa, hein? Desapareceu e agora tá teu primo ali que vai jogar. Pelo menos tá... É meio marrento, né? Mas pelo menos garante o gol, né? Não, e o tamanho é igual, né? Tá boa, boa. Vamos torcer, né? Só um pouquinho mais baixo. Eita, louca. Vamos torcer, não muda nunca. Vamos, boleiro! Vamos, time! Vamos, isso! Bora! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Vamos, vamos! É fácil, Dodi! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! É chiquei aí, hein? Vamos lá, vamos lá! Boleiro, aí, meu irmão! Boleiro! Boa! Boa! Boa, Boleiro! Boa, Boleiro! Boa! Boa demais, meu irmão! Concentração, concentração, concentração! Muito bom, muito bom, muito bom! Não deixe intimidar não, hein? Vamos fazer, hein? Fazer aí, moleiro! Boa, moleiro! Bufadinha, bufadinha, moleiro! Aê! Vamos, moleiro, vamos, moleiro! Não cai no argentino, não cai no argentino! É caô, meu irmão, é caô! É caô, moleiro! Vamos! Vamos dar bola com isso aí, não! Perdeu, vamos! Só fazer, vamos fazer! Boa, moleiro! Isso! Vamos, moleiro! Boa, moleiro! Aí! Bem demais! Boa, moleiro! Beleza, moleiro! Bora! Vamos, vamos! Vamos fazer! Vamos fazer, hein? Vamos fazer, hein? Vai, moleiro! Boa! E ae pro pessoal! Que sorteiro! Boa! Vamos! Vamos o Dodgy! E se vai com sentido Dodgy! Vamos pegar ae! Vamos defender ae! Vamos defender ae Dodgy! Vamos Dodgy! Vamo Dodgy! Porra Dodgy! É só fazer que nós somos campeão, hein? Só fazer, boa, 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 boa! Boa! Dios mio, Dios mio, Dios mio! Que defesa, meu irmão. Ele já jogou o campeão, hein? Vamos, 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 vamos! Agora, hein? Agora, bolero! Agora, bolero! Vamos lá, bolero! Vamos lá, meu irmão! Será que ele tem essa, hein? Será que ele tem essa, hein? Será que ele tem essa? Será que ele tem essa, hein? Será que ele tem essa? É campeão! É! Eu não tô ganhando, sabe, meu irmão? Boa, é campeão! Boa, é campeão! Boa! É campeão, meu irmão! Ele tá acreditando, cara! Bora! Vem de mais, Timmy, campeão! É campeão! É campeão! Não! É campeão! Não compreendo! Capandas inúteis! É campeão! É campeão! É campeão! Não compreendo! Malparidos! Que te aponta, cabalho? Que que está acontecendo? Que que está acontecendo? Que que passa, patrão? Que que gordinho como está aqui? Mataram a escapar, patrão! E qual outro que está em campo? Nosotros estamos de olho, del gordinho! Que serviço fizeram, cabrones? Gordito! O que? Bárate, gordito! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, veremos a copa! Eu não compreendo! Patrão! Meu Deus, meu Deus! Eu estou com fome! Oi! Oi, mãe! Eu estou com fome, cara! Vamos! É campeão! Vamos, tio! Valeu! Vamos, tio! Campeão, pô! Eu falei que era meu primo! Cadê o boleiro? O boleiro foi sequestrado! Como assim? Peguei o prêmio e está aqui amascado! Cadê o boleiro? A gente precisa ir porque os argentinos estão vivendo! Sai por aqui, pessoal! A outra porta estragou! Que favor é esse, cara? Corrediu, cara! Deu rolado! O que aconteceu? Cadê o boleiro? Cadê o Brett, meu irmão? Os argentinos viram que a gente ia ganhar e os caras pegaram o boleiro! Pegaram o boleiro? Pegaram o boleiro! Por sorte, a gente estava com o Mini ali, né? Fiz os negócios necessários ali, botou a roupinha e seguimos jogando! Não acredito, Marco! O que tu fez, cara? Não fiz nada, né? Eu fiz o que era possível para nós pagar o dinheiro! Como é que não me chamam a polícia, cara? Não avisa a gente, cara! Pô, e agora? Eles perderam! O que vamos fazer com o boleiro? Deixa na minha que eu vou resolver! Ah, no mínimo, no mínimo! No mínimo, eles vão fazer sabão, um monte de torres, não vai dar para fazer, né? Fica tranquilo que eu vou resolver isso aí, pessoal! Mas tu brincar é de dinheiro! Alô, Don't Stone? Beleza? Consegui, meu irmão! Estou com o teu dinheiro, beleza? Vamos resolver isso aí logo! Só que assim, preciso marcar uma reunião contigo aí e falar pessoalmente, hein! Não, não, não é sobre a grana! A grana eu tenho! É outro negócio aí, beleza? Pode ser? Tá! Depois eu te mando o endereço do local aí! Feito! Valeu! Mais um pimpinho! Descente essa, Doddy! É a sua, Doddy! Vamos, Doddy! Ai! Vem, cara! Eu falei! Eu não sei! Vai de novo! Vai de novo! Vai de novo! Esse é o Velha Velhão não! O Dido, né? Também o Dido não! Doddy! Não! Boa, Velha Velhão! Doddy! Doddy! Vai! Vai! Vai pra fora! Vai pra fora, rapaz! Pô, isso! Escapou! Vai, Doddy! Vai, Doddy! Vai, Doddy! Vai, Doddy! Vai, Doddy! Vamos, Doddy! Vamos, Doddy! Vai que é sua, Doddy! Vai que é tua! Nossa senhora! Vai, Marron! Não vem não, né? Só mais pra cá! Deus do céu! Vai funcionar assim, a primeira parte é...